Fala pessoal, começando mais um videozinho aqui de Rush, cara, Rushzinho que vocês estão gostando pra caramba, pra ver aí, tá ligado? Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, nós estamos em servidor novo, mano, não é aquele outro servidor, aquele outro servidor tá com poucas pessoas, então a gente entrou em outro E aquele moleque do caralho tá aqui também, mano, eu acho que se ele tiver canal, ixi, ixi, se ele tiver canal eu vou estar aparecendo na tela aí, tá ligado? Alguma coisa falando, link na descrição, algo do tipo, tá? Vou perguntar depois que eu até esqueci disso É o seguinte, eu não sei onde que tá esse cara, mano, deixa eu ver, deixa eu dar um toque aqui, vou mandar uma mensagem ali e falar, e aí, vamos ver se ele aparece falando alguma coisa Ele tá com uma ideia boa pra gente fazer uma casa trap, mas a gente vai invadir umas casas hoje, mano, a gente vai invadir, tio, ó, já tô com o meu personagemzinho aqui Eu já vim com as paradinhas tudo, pá, você está jogando Aurora, é Aurora, nome do servidor Aurora, mano, vambora, ó, tá tendo o maior PVP aí, tio Eu quero achar esses caras, mas primeiro eu queria achar um cavalinho, velho Aqui também tem essas paradas, cavalo, carro, eu tinha que montar um carro hoje, hein, mano A parada era um carro hoje, velho Calma aí, deixa eu só fazer uma parada aqui, eu quero só tentar achar Queria achar um carro, um carro Oh, 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 oh ką travou, 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 travou Não é o não, não é o não Ali é lixo, ó, ó, toma 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 É guerra, é guerra, mano, é guerra, tio É guerra Você vai tomar Toma na testa, moleque Tomou na testa aí que eu tomei, tomei, velho Mas eu tô morrendo, mano, sai, 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 sai Sai, 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 sai Ai, sai, 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 esqueci de botar a vida, mano, sai, 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 desgrama, moleque da porra, ufa, 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 consegui, ai, não consegui não, mano, o cara tava aqui, véi, ô, se acabasse, hein, mano, por que que você me matou, véi? Pô, o cara me matou já, véi, que desgrama, vou atrás desse moleque, véi, TMP máximo, mano, ele tá em U21, ele tá aqui, ó, U21, aquela casa é dele, U21, U21, a gente vai pegar esse moleque, mano, quero nem saber, tio, cadê? Alguém tá querendo teleportar aqui, acho que é ele, hein, tá ouvindo? Tem um cara pra gente pegar aí, véi. Então já bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, calma aí que eu vou correndo pra aqui, aqui, me segue, me segue, me segue, aqui não tem avião não, né? Salve, 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 bom dia, bom dia. Aí me quebrou, aí quebrou. Que isso, que isso? Sem violência, cara, calma. Calma, 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 quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é tu? Ah, é o Rofezeira, porra, pelo amor de Deus. É o quê? Comerciante aqui do servidor, porra. Você é comerciante? Comerciante? Uxi. Ué? Você matou o cara, mano. Eu não, ele caiu sozinha aí. Oxi. Acho que escorregou aqui na casa da banana. Quer dizer que ele é comerciante, mano, meteu o louco, véi. O bagulho de comerciante. Ah, também não sei, não tem nada pra comercializar, não. Vambora, vambora, cadê? Se liga, bora fazer uma casa mágica, ele pegar esses caras aqui e tudo. Vai, 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 mas aí que tá, véi, tem que ter alguma coisa, véi, não tem nada. Ó o tiro, ó o tiro, tá comendo aqui, o tiro. Já peguei o meu, filho. O tiro tá comendo. Então, então, ela vai fazer uma casa trepe e pegar os caras, pô. Meu, eu sei, mas eu não sei como é que faz isso, não. Calma, vai devagar, vai devagar. Eu que vou fazer, eu que vou fazer, bora. Demorou, demorou, demorou. Faz isso, idiota do caralho. Mas você sabe fazer a parada mesmo? É, lógico que eu sei, né, mano. Demorou então, demorou então. Mas aí, depois a gente vai pegar os caras lá, hein, mano. Ah, pegaram a He-Drop, a He-Drop, a He-Drop. É, a He-Drop. Ah, tu vai ser minha isca, hein, tu vai ser minha isca. Isca é o caralho, mano. Eu quero saber se tem cavalo aqui, véi. Tem, tem uns caralhos, os caralhos lá embaixo, os caralhos lá embaixo. Cadê, 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 cadê? Mas tem que ser rápido. Vai, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, vai, 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 vai. Você que sabe as casas aí, mano, vai. Vai, porra, vai, mano, vai, mano, vai. Faz, véi, faz, mano, vai, 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 vai. Eu apressando o carro. O que eu tô fazendo, calma? Ô, que demora, véi, vai, mano. A casa é pequenininha, vai, 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 véi. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Vai, mano, vai rápido, vai, 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 vai. Ih, já era, já era. Ih, tá vindo, tá vindo. Era o quê, mano? Eu achei que era os caras vindo ali, mano. Por isso que eu falei, já era. Fecha aí, fecha aí. Boa, boa. Essa aí que é a casa trap? Essa daqui mesmo, mano. Essa daqui? O que que acontece? Como é que faz isso? O que que isso aqui tem a ver com casa trap? Calma aí, calma aí, vou te mostrar. Ah, e aí? Tudo a ver, tudo a ver. Falei, calma. Até agora eu não tenho nada, mano. Que que é isso aí? Olha aí, ó, tu já tá preso. Então, já é uma trap, entendeu? Ué, ué? Tá alguém batendo na porta. Fala aí, irmão, que que é? Ué, chegou alguém que tava batendo na porta. É você? Era eu, era eu. Ah, cara. Calma aí. Vai ser minha isca, tá ligado? Vai ser minha isca. Que isca do quê, moleque? Isso não é que tá metendo um louco. O que que tá querendo fazer, velho? A isca da trap. Tá, mas o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Morrei com a porta aberta. Morrer com a porta aberta? Isso não é que nem me deu a senha, mano. Qual que é a senha, velho? Tranquilo, aí você manda pra todo mundo a senha, né? Você é inteligente, hein, mano? Caralho. Todo mundo manda no chat da equipe. Eu mandei no chat da equipe. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu ver. Agora tem falta essa daí. Porra, eu tô ficando mó louca aqui nesse lugar, velho. Fica bem aqui, fica aqui, ó. Fica aqui que eu vou te mostrar como que funciona a trap. Calma aí, poxa. Vou botar a senha. Aí, o que que eu tenho que fazer? Fala. Tá. Se liga. Hã? Dá a barra dele, de jeito que eu vou te mostrar. Fazer o quê? Escreve isso tudo aí que eu escrevi no chat aí, ó. Tá, vai, faz. Se liga, entra aqui. Sobe aqui. Hã? Calma aí, não dá. Vai, consegui. Hã? Fica aí, fica aí. Ixi, eu fiz errado. Caralho, velho. Na moral, você tá metendo louco. Tô entendendo porra nenhuma, velho. Esse moleque é meio burro, mano. Eu sei que ele tá querendo fazer algo inteligente, mas ele é burro, mano. Aí, vamos fingir que tem um cara armadado aqui fora. Eu vou abrir a porta. Hã? Morri. Daí, tipo, tem um baú ali. Eles vão quebrar, tá ligado? Baú? Tá vendo a porta aqui, ó? Vai fechar ela através da parede. Olha ali, ó. Caralho, aí sim. Vai fechar ela. Tá porra. Alô, mano. Essa porra aí. Tá, vou abrir pra você aí, mano. Vou abrir pra você. Calma aí, velho. Onde é que você tá, velho? Tá aqui fora, velho. Eu morri, eu morri. Calma aí, calma aí. O que tem isso? Tem um cara aqui fora. Calma aí, calma aí, mano. Deixa o meu baú, deixa o meu baú. Burro, faz a trepe. Caiu, caiu, caiu. Ele tá na trepe, ele tá? Tá, ele tá aqui dentro. Ih, você é muito burro, mano. Você tá safe, né? Eu não tenho nada, minha. É, você caiu na trepe, mano. Você tá aí preso agora. E agora, como é que a gente vai fazer pra negociar? É, eu não tenho nada, tá ligado? Você tem sim. Você tava dando flechada em nós, mano. Ah, eu acho justo... Eu acho justo... Eu acho justo a 47 aí pela sua liberdade. Eu acho que é, mas... Eu vou entrar aí de mão vazia. Se você me matar, vai dar ruim, mano. Bom, a gente vai conversar ou a gente não vai conversar? Vamos, vamos. Demorou então. Já fica preparado com a AK aí se ele meteu louco. Calma aí, calma aí, mano. Tá escuro. Dá uma tocha aí. Eu não tenho não, mano. Joguei a minha foto. Ah, ele meteu louco, mano. Aí você deu flechada. Você vai ficar aí preso agora, mano. Eternamente. A gente vai embora e vai deixar você ir agora, tá ligado? Tá... Tá... Tá condenado por 30 anos de cadeia aí, mano. 30 anos. Vai ficar preso aí, mano. Aqui dentro da casa. A gente vai embora. Não sei como a gente vai embora. A gente não fez nada lá pra fora, pai. Vem cá, que eu vou abrir aqui nos fundos pra nós sair. Demorou. Deu mole, hein, mano. Vai ficar preso eternamente aí, hein, velho. Tá me importando, mano. Relaxa. É, mano. Eu ia te ajudar, mas você querer me matar... Aí, ó. Você vai tentar botar a senha, não vai dar certo. A gente prendeu um cara aqui. Bora, 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 bora. Valeu, irmão. Fica preso aí, mano. Aí você pensa bem aí na próxima vez. Demorou? Você pensa bem na próxima vez aí, mano. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, né, velho? É nóis, é nóis, velho. Fica aí, fica aí, velho. Aí você pensa bem. Pô, você abriu, caralho. Morto, trouxa. Ah, que isso. Condenado à morte agora, filho. Foi condenado, mano. Opa, perdi que vai dar as paradas, meu amor. Valeu, valeu. Aí, cabaça. Eu vou na sua base e vou te pegar agora, seu trouxa do caralho. Vai lá, vai lá, vai lá. O cara ficou puto, mano. Perdeu a linha, tiozão. Fica aí agora, velho. Fica aí, cara de cachorro. É assim mesmo, mano. Não, fica aí, fica aí, né, mano. Você não tá querendo bater nos outros? Fica aí agora, mano. Alguém tá me dando machadada, velho. Eu acho que caiu do céu aí, mano. Passarinho, passarinho e tacou. Caiu. Valeu, valeu, irmão. É nóis. Nós temos que pegar uns caras armados, pô. Temos que pegar uns caras armados. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você sabe que nós pegar uns caras armados? Sabe como que a gente vai pegar uns caras armados? Oh, avião, avião, avião. Vem, 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 vem. Um avião lá. Um aviãozão lá, velho. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar aquele avião lá, velho. A gente vai atrás. Quero pegar aquele negócio lá, ó. Como que a gente vai pegar esse helicóptero, velho? A gente precisa de helicóptero. Eu quero pegar o airdrop, velho. Ô, porra, uma espada? Tá vendo, mano? Eu tô com uma paradinha boa aqui, ó. Aí, agora eu tô com... Tá ligado? Medieval. Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Que que é, que que é? Que porra é essa, velho? Mano, eu não tô entendendo nem esses moleques. Eu vou até dar uma flechada. Caralho, porra. Caralho, eu metendo no louco, velho. Porra, vem aqui com um monte de instrumento, mano. Valeu pelo instrumento. Porra, muito obrigado. Toma logo, vamos embora. O cara trouxe um monte de instrumento pra mim, vamos embora. Vai pegar um carro, vamos pegar um carro. Precisa de scrap, a gente precisa de scrap. Tá, tá. Aliás, a gente precisa de scrap. Scrap. Você tá um pouco largado, não, né? Scrap. Vai, vamos pegar scrap aqui, guys. A gente tem que pegar um monte de coisa, a gente vai montar um carro. Calma aí. O cara lá ficou doido, fica com aquela espadada, velho. Ai, caralho, ai, caralho, sai, sai, sai. Ô, por que que você atirou no bicho, mano? Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Nossa, mano, bicho doido, velho. Ele atirou no cara ali. Por que que você atirou, porra? Ele é forte, velho, é forte. Ué, porque ele tá armado. E cadê o cara, mano? Tá, atrás do caminhão. Cadê, cadê, cadê? Matou, boa, boa. Matou, tá tranquilo. Eu vou ruxar dando a testa dele, velho. Vai, pega a arma dele, pega a arma dele. Até parece, né? Isso aqui é um bote, pô. É um bote, você vai ter. Nossa, meteu louco, pô. O cara nem arma tem, velho. Toma isso aqui. Pai aqui, ó. Mas ele tinha munição de fogo. E toma esse cartão aí, que eu não sei pra que que é esse cartão. Cadê? Caralho, corre, morre pros caras aqui já, velho. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Nossa, olha esse lag, mano. Toma, caralho. Ah, olha esse lag, mano. Porra. Vamos tirando, vamos pegar esse cara agora, mano. Porra, vai dar uma bala nele, velho. Ah, toma, caralho. Aqui quem manda é a arma. Ai, vamo embora. Pega tudo aí, vai ladrão. Valeu, valeu, irmão. Bom trabalho pra você aí na sua vida, tá ligado? Tem, também, também. Uh, caralho, caralho. Sai, 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 sai. Sai. Nossa, eu tomei. Olha esse lag, mano. Tá aí embaixo, de baixo aqui, ó. Caiu, caiu. Tem outro, 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 tem outro. Sai, 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 sai. Eu to quase morrendo, velho. Eu to quase morrendo, calma. Tô sem vida, mano. Deu ruim. Volta a cara, vai. Ai, ai, ai. Morri. Sai, tiozão. Tá na pedra. Tá te rushando, tá rushando. Ui, já vi. Toma. Ui, quase. Ui. Toma. O cara não morre, mano. Tomou tirasso de 12. Olha aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, caralho. Você vai cair, tiozão. Eu não morro, não, mano. Eu fico aí. Sai, 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 sai. Sai, sai, mais um. Ah, que que é isso, mano? Só tem eu, mano, atirando, cara. Meu Deus do céu, velho. Pô, cara, muito ruim, mano. É um cã desgramado, velho. Olha ali. Cã gigante. Os caras não param de morrer, velho. Meu Deus, mano. O time não ajuda, velho. Caralho, moleque. Não ajuda, mano. Dá um cascudo nesse bicho, velho. Valeu pela ajuda aí, mano. Você ajudou os caras tudo lá? Você ajudou pra caralho, hein. Você ajudou muito lá, mano. Valeu. Eu te dei meus... Vai montar um carro e atropelar os caras e pegar a arma deles, hein. Essa é a mágica agora. Vambora. Vambora. Você sabe como é que monta o carro? Onde tem carro? Eu sei como que monta, mano. Mas eu tenho que comprar as peças do carro. Tem que comprar? Isso. Tem que comprar. Aí é paia pra caralho. É quem é que vende essa porra? Ali na frente, numa lojinha ali do São José. Lá vende. Meu Deus do céu. Vambora, galera. Vamos atrás dessa parada aí, então. Vamos fazer os negócios e já volto aí, mano. Aê, aê. Quer que eu pilote? Você vai pilotar? Não, não. Eu piloto. Ah, eu aprendi já, velho. Vai, vai. Não, mas eu quero fazer a manobra, pô. Você vai... Mano, se você quebrar o hélice, você sabe que a gente morre, né, velho? É só pular do helicóptero que tu sobrevive. Pular do helicóptero? O que você vai fazer? Aí, quando tu vai baixo, tá ligado? Aí tu pula, pô. O que você vai fazer aí, mano? Vai fazer a manobra. Não é que você vai matar a nós. Olha só, velho. Mas eu tô sentindo que você vai matar a nós, velho. Não sei nem por que você tá tão alto. Puta que pariu. Mano, eu tô vendo airdrop, velho. A gente vai morrer, certeza. Olha a manobra, pô. Tô falando de cabeça um parouche. Mano, o que a gente tá ficando pra baixo, velho? A gente tem que ser doido, porra. Caralho, velho. É a manobra. Que isso, velho. Não tô vendo nada. Como assim? Como é que você ainda tá caindo, velho? Eu só sei que eu mando... Desvira o L, mano. Como é que eu não sei voltar? Não sabe voltar o caralho. É o mesmo jeito, mano. Eu não sei. Como é que a gente vai descer? É um moleque idiota, mano. É, a gente vai assim agora, pô. Que assim o quê, filho? Dá um jeito aí, mano. Vou tentar. Vou tentar, mas se já a gente morrer, é alta. A gente vai morrer, certeza, mano. Eu não morri não, trouxa. Eu não morri não, tô safe. Nem eu, pô. Falei que a gente ia sobrevivente? Aí, cara. Eu... Jamais, velho. Jamais agora, velho. Cê é louco, velho. Na busca. É, agora chama o teu helicóptero aí, que eu tô com preguiça. É, mas aí você quebrou os combustíveis ou tudo, velho. Eu não, né? Eu guardei a metade. Deixa eu ver. Aí. Agora deixa eu pilotar. Vai, tenta aí. Aí, vambora, vambora, vambora. Esse aqui é mais fácil porque tem búscula, velho. Vai. É, então. Vambora, 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 vambora. Marca um local que a gente vai. E aí a gente pega e vai lá. É, só tem um problema. Não tem scrap. Onde que é o local que a gente tem que ir, mano? Ah, tá. Tá aí, eu acabei de mancar. Tá aí, eu acabei de mancar. Falei que eu aprendi, velho. Sou burro, não. Ah, mas minha manobra foi top, velho. Olha o carro, olha o carro ali que a gente tem que pegar e montar. Ah, tá ali embaixo, ó. Então, mas você precisa dar as peças pro dele. Tá, é onde compra a peça e aí onde você marcou. Aham. Só que a gente precisa de scrap. A gente não tem scrap. Tá, mas é muito scrap? É 750. É aí dentro aí? Aham. Olha que eu vou pousar, calma. Ah, tinha que pousar lá dentro, pô. Lá dentro pode? Mas não tem local ali pra pousar, mano. É, porque embaixo da gente anda o chão lá dentro. Calma aí, calma aí, calma aí. É aqui, tipo assim, eu fiz treinamento de pouso. É aqui, né? É aqui que pousa? É aqui, né? Ah, porra. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Caralho. É, mas funciona, 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 vai. Aí, vem cá, aí compra bem aqui, ó. 75, ah, as partes dos carros. Ah, mas não é tão caro não, velho. Vamos pegar essa sucata aí, já vamos comprar logo. Bora, bora. Vai, vai. Vamos pegar o Elio, não? É isso aí, vamos pegar essa sucata aí, é isso aí mesmo. Vamos lá, vamos pegar o Elio. Não, não precisa não, não precisa não. Tá de boa, tá de boa. Não, Yuri, pô, Yuri, eu já te raidei, já te raidei. Ih, ih. Você me raideu na onde? Ih, foi raidado, velho. Foi raidado, velho. Ixi. Eu sou VIP em todos mesmo. Qual servidor que você me raidou? Eu sou VIP em todo servidor. Te raidou em todos, mano. Vixe, vai deixar, mano? Rei do Drop. Rei do Drop, mano. Vixe. No Rei do Drop eu nem... Fio, eu tô cagando pro Rei do Drop. Vixe, mano, foi raidado. Vixe. Raidado, velho. Isso aqui é migalha, isso aqui é migalha, isso aqui é migalha. Vixe, foi raidado, velho. Quero, quero. Que migalha que eu tenho? Toma migalha aí, esses migalhinhos, ó. Cadê, 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 me dá aí. Bora comprar o carro aqui, ó. Me dá a migalha. Já, já peguei, eu já peguei. Quanto que ele deu? Quanto que ele deu? Vambora, viu? Quanto que ele deu? Vamo embora. Ele acha que a gente é tosse pra mim, né? Mais, velho. Vai, 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 vai. Então, então. Vocês querem mais migalha? Quer mais? Cadê, 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 cadê a migalha, cadê a migalha? Cadê a migalha? Cadê a migalha? Eu sou o cara que gosta de migalha, velho. Eu sou tipo um galinha, mano. Cadê, cadê a migalha? Cadê a migalha? O cara tá correndo lá, metendo louco, mano. Será que ele vai pegar a migalha, mano? Acho que ele vai pegar a migalha, calma aí. É, pô, longe de mim ter raidado ele, tio. Cara, a gente boa, mano. Calma aí, tio. Vou comprar só um pouquinho, ó. Escuta. Que porra é essa, mano? É, longe de mim ter raidado você, pô. Longe de mim, longe de mim, longe de mim. Que que é isso, mano? Ah, tô fazendo umas comprinhas aqui, né, velho? Aí sim, hein, mano. Aí você é o cara das compras, então, né? Não, pô, longe de mim ter raidado o cara, lógico que não. O que é isso? Você foi e trouxe em raidar o cara, hein, mano. O cara aí, mano, a gente boa, velho. Ah, eu não raidei ninguém, não raidei ninguém. Não raidou ninguém, né, mano. Você ficou falando que o cara foi raidado aí, velho. Deixa eu pegar as paradas aqui, tio. Calma aí, mano. Queria montar uma pistola, mano. Nunca tive uma pistola, velho. Não, o cara aí falou que ia dar aí, mano. Então eu comprei. Mano, e aquele cara ali, aquele robô? Eu comprei uma pistola já, eu acho. Mas e as balas, mano? Eu comprei também, chega aqui. Alguém tomou ban bonito aí, mano. Vai na base fazer a pistola. Que vai na base, moleque? Vai não, foi não. Cadê os negócios? Ué, eu vou fazer a pistola. Eu tô indo fazer, eu só comprei. Não, cadê o negócio do carro, velho? Então, tá comigo, eu vou fazer a pistola. Hã? Moleque idiota do carai, velho. Ixi, que é isso? Ué? Nossa, vai ser bem armado. Impossível, velho. Eu não tô acreditando que você fez isso, sua mula do carai, velho. Nossa, mano. Não dá nem pra saquear, velho. Meu Deus, o bicho é muito burro. Ele vem pra cá armado, mano. Aquele troço ali, quando vê uma arma, mete rajado em você, velho. Meu Deus, ele é muito burro, velho. Que burro, na moral, velho. Que isso, que isso? Tô tomando mais bala, mano. Meu Deus. Puta que pariu. Como é que esse cara tomou bala aqui ainda, velho? Nossa, mano. Calma aí, calma aí, velho. Não tinha nem scrap aqui, não, velho. Meu Deus do céu, mano. Ele comprou aquela hora lá que a gente tava lá dentro. E o bicho matou ele. Agora tá no corpo dele. Só ele consegue pegar. Só que tem que esperar meia hora, velho. Meu pai do céu, mano. Então deixa esse carro pra depois, mano. Vamos fazer outra coisa. Calma aí, guys. Vamos arrumar que é burro, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. Caralho, já vinha umas pessoas anta, velho. Mas, porra. O pipocuminho lá embaixo. O pipocuminho lá embaixo. O pipocuminho lá embaixo. Vou descer, filho. Vou descer. Eu vou dar flechada também, tio. Calma aí. Não vai sozinho, não. Ixi, ixi. Caralho, cara, acertou muito aqui. Calma aí. Nossa, eu tô morto quase, velho. Esse aqui também, mano. Mataram ele, mataram ele. Boa, 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 boa. É aí embaixo mesmo, aí, drop, que eu vi. Calma, eu tô morto. Vou dar o suporte aqui de cima. O cara gritando. Ô, ô, o cara daí. Nossa, tio. Vambora. Eu vou pegar, vou pegar. Que isso, velho. Meu Deus, mano. Que isso? Tu me manda fechada em todo lugar, velho. Para com isso, idiota. Ah, que que é isso, mano. Começaram a soprar no microfone, velho. Nossa, não é que só vão entrar pra morte, velho. Meu Deus, cai de novo. Caralho, velho. Ele aparece, do lado vem a morte, velho. Junto. Cê tá ficando doido, velho. Ó, tá chegando, tá chegando. Tá chegando aí, drop. Tá chegando, tá chegando, tio. Ah, caiu em cima da casa, mano. Caiu em cima da casa, idiota. Aí meteu louco, hein, velho. Vai, vai. Sobe, sobe. Corre, vem, vem, vem. Corre, já peguei, já peguei. Sai, 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 mano. Cê me fechou, caralho. Liga, o que é que veio? Pegou tudo? Ei. Aí sim, caralho. Caralho, deixa eu tirar a flash de você aí. Tá, porra. Vai só ver ela? Olha só o que que vem mais. Olha bem no baú. Sai, fecha. Ô, louco. Olha o que que veio, mano. Um monte de coisa que vem no baú, velho. Caralho. É, vai dar pra gente usar, hein, mano. Ainda mais nesse cabaço daqui fora, não vai dar em nada, ele. Tava aqui suas coisas, hein. Vamos ver se tá aqui. É essa aqui, ó. Ih, aí, tá aí, tá aí. É esse aqui, é esse aí, esse aí. Tá tudo aí, tudo aí? Dá pra montar o carro agora? Tudo, tudo, tudo. Bora, bora, bora. Agora sim, caralho. Agora a gente volta o carro, velho. Vê se não morre pra sair daqui também, não. Ah, todo, velho. Agora a gente vai montar um carro, velho. Eu acho que tinha um carro aqui fora, já, mano. Aí, botei, botei o carro aqui, botei já. Mano, você vai quebrar esse L, velho. Ué, tu não queria o carro, pô. Virou o carro, viu? Só vi isso aí, caralho. Vambora, mano. Pá, porra, um aqui de outro, caralho, mano. Eu tô jogando daqui de cima e embora, velho, velho. Tá hoje que tinha carro, né? Pra esquerda, esquerda aí, 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 reta agora. Tinha um carro ali embaixo, velho. Mas lá não posso ir, lá tem antiaérea, pô. Lá tem míssil, não posso ir lá, não. Por quê? Como assim? Ah, lá naquele lugar ali? Aham, lá tem míssil. Caralho. Bora procurar uma aqui, ó, nessa rua aqui, ó. Vamos ver, vamos ver se achar um carro, a gente já desce. Acham, 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 acham. Cadê, cadê? Boa, boa, aquele camionzão ali, tem que ser rápido, hein, mano. Vai lá, vai lá, tio. Vai ser esse camionzão aqui mesmo. Vai, vai, vai. Meu Deus, pousou igual o que sabe, hein, mano. Vai, vai, monta, 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 monta. Virei mecânico agora, né? Tá ligado. Vai, 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 vai. O carro tá todo quebrado já, mas vai indo. E aí, e aí, já corrigou já? Já dá pra correr? Já dá pra andar já? Dá pra atropelar? Não, não. Eu perdi uma peça, perdi uma peça. Aí você tá metendo louca, hein, mano. Tem 250 scrap metal aqui, velho. Por que não comprou lá, mano? É, pô, tá lá no meu corpo. Acho que eu esqueci de pegar, agora eu lavo. Ah, você tá metendo louco, mano. Meu Deus do céu, velho. Ô, que moleque, meu Deus, mano. Eu esqueci, pô, esqueci. É, normal, normal, esqueceu, velho. Tá faltando um frego ali. Eu esperava pegar a parada, você esqueceu, de boa. Volta lá. O cara só tinha que pegar as coisas do corpo dele. É, eu comprei umas, mas esqueci de outra, velho. Ah, pode crer. Faz sentido, faz sentido. Tira a arma da mão, velho. Tá faltando... Tá faltando... Tá faltando... Tá faltando um prego lá pra eu pregar o morto lá. Ah, pode crer. Então você não comprou, né? A gente vai bater na árvore. É, mas... Eu comprei... Eu comprei um morto, não comprei o prego. Tá, vai bater na árvore. Meu Deus do céu, velho. Tá chegando aqui de boa. Pô, moleque é bom, não é, hein, velho. Peraí, eu não vou falar, velho. Puta que pariu, velho. Moleque é bom, não é. Olha, piloto bom, mano. Pula. Pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula pra caralho. Pula pra caralho. Aí, vem que isso daí. Aí, tá aqui, tá aqui. Caralho, vê se não vai precisar de mais alguma coisa, desgrama. Vai só, pula. Vai, não, vai, não. Vai, achei que chegar lá, não tem nem mais carro, alguém pegou, velho. Pô, mas aquele carro lá, ele é muito ruim, é melhor a gente procurar outro. Tinha um Jeep na frente, o Jeep não é bom? Não, mas ele é muito aberto, tem um carro que é, tipo, quase blindado, entendeu? Que não toma tiro. Porra, tem essa também, mano. Meu Deus, vai então, vamos procurar. Eu tô vendo que a gente nem vai montar essa porra e vai morrer com tudo. Vai, vai de ano. Eu tô vendo isso já, velho. Então bora naquele lá logo, pra garantir então. É o que eu tô falando. Vai no correto. A gente vai pegar o carro ali e depois vai fazendo upgrade, velho. Aí, aí, aí. Tá bom, tá bom. Ficou feio demais já, velho. Meu pai do céu. Vai, vai, monta, 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 monta. Não, não, não. Calma. Ainda não. Calma aí. Meu Deus, mano. Muito tempo aqui não, velho. Calma, pô, calma. Tem que reparar ele. Tem que ter um martelinho aqui pra reparar. Martelinho de que, irmão? Ih, tá reparando o carro. Aqui na frente, aqui, aqui na frente, aqui na frente. Tá ruim pra caralho. Aí, ó. Pô, mano, aí sim. Aí, caralho. Martelinho de ouro da porra. Vambora. Agora monta aí, monta aí e liga. Monta aí e liga. Vambora, vambora. Tem que botar gasolina. Botou? Vambora, vambora. Já coloquei, bora. Ih, 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 ih. Agora sim, mano. Agora sim, tio. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eita, pô. A manzinha agora sim, mano. Vambora. Marca o local pra gente ir, mano. Tinha que tomar a bata. Aí, bora seguir na rua. Demorou, demorou, mano. Esse carro aqui não é muito confiável, não, velho. Meu Deus, mano. Que isso? É sozinho, não foi eu não. Calma aí. Que isso, velho. Deve ter sido eu, foi eu, foi eu. Cara, o carro virou sozinho do nada, velho. Você sabe algum local aqui perto que é bom pra gente chegar de carro já, tá ligado? O cara aqui, vou passar por cima. Tá, peraí. Eita, cuidado, cuidado, velho, eita. Porra. Eita. Sai, 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 sai. Vambora, 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 vambora. Meu Deus do céu, cara. Ainda bem que ele é ruim, mano. Não atropelou, não. Por que, velho? Carai. Ele é bote, mano. Tem que atropelar o bote, não. Tem que atropelar o bote, não. Tem que atropelar o bote, não. Nossa, tem que falar do antes, mano. Vambora, vambora, vambora. Ainda bem que ele deu bala e não acertou nenhum. O bicho é ruim pra carai. Vambora aqui, velho. Acertou o carro, pa. Acertou o carro aqui. O carro tá destruído. É, mano, não tanto, né, mano. Aí, ó. O carro tá de boa, filho. Ele tá metendo louco, ó. Ih, parra aqui, aqui. A árvore, a árvore caiu, a árvore caiu. A árvore caiu, a árvore caiu. A árvore caiu, a árvore caiu. Ixi, tiozão, ixi, tiozão. Cuidado aí, tiozão. Ó, o busão, o busão, o busão, o tiozão. Tiozão, o busão, o busão. Eita. Ó, o busão, mano. Tá armado, tá armado, tá armado, tá armado. Entra no busão, entra no busão, entra no busão, mano. Entra no busão, burro. Entra no busão, mano. Busão, 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 mano. Busão, mano. Matou. Tô saindo daqui que eu tô pegando essa porra aí. Tô envenenado, tô envenenado. Vem, vem, eu também tô, vem logo. Não consigo correr, não consigo correr. Vem, 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 vem. Bora. Tá porra, mano. Deu uma porrada no carro. Porra, mano. Eita, e no carro também. Eita. Eita, mano. Vão forte. Eu não sei onde que eu tô indo não, velho. Vai guiando aí, mano. Eita. O carro é feito pra isso, mano. Coitado do carro. Ah, o carro tá inteiro, mano. Nem tô batendo, mano. Que isso, tá não, tá não. Tem uns caras ali na frente ali. Você quer vir aqui de cima da montanha que tá pegando aí? Vambora, vambora. É um carro ultratomato. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu preciso de usar alguma parada aqui, senão eu morro. Caralho, velho. Carrinho bom pra caramba, mano. Pô, é melhor carro do que ele, mano. Melhor consertar isso aqui, filho. Aqui, ó. Tem uma roupa boa aqui pra tua. Pega essa roupa aí, ó. Usa ela. Mas ela dá mais proteção do que aquela outra? Que tem um monte de madeira? Aham. Aham, calma aí. Eu vou na base guardar uma arma ali e já volto. Tá, tá. Calma aí, calma aí. Leva isso aqui também. Calma, calma, calma. Vai, vai. Joga rápido, joga rápido, joga rápido. Nossa, eu dei minha arma porra pra ele levar. Não, mano. Eu não sou muito burro, velho. Eu vou usar isso aqui. Por favor. Tenho um bala pra ela, né? Eu dei minha arma pro cara levar, velho. Aí, bora. Ô, eu te dei minha arma, mano. Eu sou muito burro, velho. Ela tá de boa. Eu tinha outra aqui. Eu tinha outra. Essa daí é boa também. Essa daí é boa. A mesma cabeça. Agora você dirige aí, mano. Eu quero ser de passageiro. Eu quero ser o passageiro da agonia aqui agora, mano. Vai dirigindo, tio, velho. Qualquer coisa, eu taca fogo nos caras, assim, né? Só taca fogo. Tá porra, mano. Meu Deus do céu. Você dirige bem, velho. Segue a marcação. Segue a marcação de amarelo. Senão você vai pro lugar errado, velho. Vai matar a morte. Meu Deus, mano. Que isso? Ela tá quebrando o carro todo, velho. Você vai tirar a carteira já, mano? Caralho. Vixe, tá saindo fumaça aqui. Eu nem sei por quê. Você nem sabe. Você tá quebrando o carro todo já, porra. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Volta e volta no mercado. 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 Tem cara lá dentro do mercado. Eu vi ele. Eu vou jogar uma granada lá dentro, mano. Eu vou entrar lá dentro, hein. Eu vou entrar lá dentro, hein. Porra, cara que eu quero entrar lá dentro de carro, mano. Ah, lá de fora. Lá, lá de fora. Achei, achei, achei. Aqui, aqui, aqui. Valeu, irmão. Sai daí, burro. Ele ficou parado, mano. Iu. Tem mais, tem mais cara. Nossa, tem mais uma. Matei os dois. Boa, boa, mano. Tinha que matar, fez a cagada. Porra, mas que doido, mano. Os cara tinha coisa pra caramba, velho. O que, o que, o que? Não, 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 não. Ai, eu morri. Porra, ai não, mano. Não, não, velho. Puta que pariu, velho. De onde que saiu esse cara, velho? Nossa, mano. Nossa, aí o cara meteu o louco, velho. Apareceu do nada, velho. Ele parou o busão, mano. Nem era pra parar de atacar a granada e sair correndo, velho. Matou tudo. É mentira, é mentira isso. Roubaram o nosso carro, mano. Ô, roubaram o nosso carro, mano. Roubaram, matei os caras armados, aí tinha mais um armado e correu, cara. Ficou com medo, roubou o nosso carro e correu. Boa, aí quebrou, mano. Caramba, hein. Pô, se não sou eu, hein, velho. Boa, boa, mas a culpa é toda sua mesmo. Vambora. Quem mandou você ficar parado aí, mano? Você é louco. Eu joguei a granada pra gente correr, mano. Você meteu o louco. Aí deixou o cara roubar o nosso carro, velho. Aí tu quase me matou na granada. Mas quem mandou você parar, mano? É pra atacar a granada e sair correndo, velho. Ah, tá. Não sabia. Aí me deu louco. Mas matou os caras armados e roubaram o nosso carro, tá bom. Aí já era, mano. Meia hora pra pegar um carro e pegar um carro e perdeu. Mas tem mais peça de carro. Tem mais peça já. Dá pra montar mais um. Só achar agora. Então vou matar. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um jeep, tem um jeep. Chega aí. Calma, tá. Eu vou base. Eu vou base guardar as armas aqui tudo e vou pegar as peças do carro que tá lá. Calma aí, calma aí. É. Vai, 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 vai. Tinha um jeep aqui, né? É, tem um jeep aqui, mano. Olha o jeepzinho. É, eu não sei também não, tio. Mas eu tô aqui esperando, velho. Tô aqui esperando no jeep. Desgramado. Roubaram o nosso carro. Meteu o RJ. Eita porra. Isso aí é pousar, velho. Caralho, cara. Meteu ele o louco ali, velho. Olha a bala, 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 bala. Bala tá comendo ali, mano. Monta o carro logo, monta o carro logo que a bala tá comendo ali em cima. Vai, 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 vai. Rápido. Monta logo, monta logo, monta logo. Ixi, aqui é muita peça. Eu não tenho stand de peça, não. Não tenho stand de peça, não. Meu Deus. Ele quebrou. Vamos lá matar, vamos lá matar, vamos lá matar. É agora ou nada, é agora ou nada, é agora ou nada, hein, mano? Vamos lá buscar. Vamos lá buscar. Vamos fechando aqui, vamos fechando aqui. Olha, já vi, já vi que tá aqui ó, tá aqui. Vem cá, vem cá. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui ó. Matei um, tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Ai, ai, ai. Boa, boa. Matei os dois. Segura, segura. Pai aqui ó, seringa, seringa. Não, não, matei não. Tem um vivo ainda. Calma, calma, calma. Seringa, não dá seringa. Ele tem seringa ali, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viver, segura, segura. Vou pegar ele aqui ó. Matei mais um? Boa. Matei mais um, acho que foi todos. Acho que foi todos. Nossa, muita coisa aqui. Muita coisa aqui. Foi todos, foi todos, foi todos. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Cadê, cadê, mano? Já só isso aqui que você tem, tipo, bandagem. Eu peguei muita coisa, muita coisa. Calma aí. vou pegar uma roupa preta aqui mano roupa de mergulho isso é ruim, isso é ruim, coloca a tua, coloca a tua não, não é ruim, ele tá querendo me roubar mano tá metendo o louco, ladrão do caralho, sabe que você quer me roubar quero não, essa roupa é ruim matamos, matamos olhei pro lado e falei, vixe, o amanhã já morreu eu morri não, tio, cadê? tem mais não? tem aqui que pegou tudo, pegou tudo peguei tudo já vamo vambora, vamo vambora, tem mais nada aí não, aqui dentro, alguém aqui dentro, vamo ver tem não, tem não, já foi tudo porra, e nosso carro, mano é, roubaram, dá pra dar um rolê de helicópter ainda, quer? vamo vambora, vamo vambora, tem um L lá embaixo, vamo lá tá, eu tô indo no base aqui de novo, guarda do bagulho, que é muita coisa isso aí, é horrível, não dá pra mirar, tenta tudo é horrível, mano, ixi, não dá mesmo não, velho mas é um bicho tanca também, né, os tiros só tá eu aqui, mano, eu seguro tudo, tá ligado? cuidado, só bom na bala caralho, ele matou tudo, mano, até agora eu matei um cara com essa arma, velho e arma ruim também, o bicho tá de AK e eu tô com essa bosta de arma olha o R-drop lá, a gente vai naquele R-drop, tá vendo lá, ó é ele que a gente vai, vambora, vambora, tem um L ali, vambora, vambora é aquele R-drop lá que a gente vai, mano a gente vai meter o louco bora, 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 as R-drop lá, ó 来-drop é a 198, vambora, bora, bora bora, caralho, bora, caralho vamo ali, aqui, porra, você, x Nossa senhora. Mas esse daí é de alguém. Era o nosso, mano. Nós vai evaporar. Olha o tanto de drop caindo ali quatro, velho. Mas era nosso. Não, mas bora nesse aqui. É, esse aí só tem um. Os quatro vai estar tudo armadão lá. Vai, vai, vai. Vamos pegar, vamos pegar. Esse aí já era, hein, mano. Não vamos perder, não. Tô com um troço que cospe prego, mano. Não é que foda, velho. Fica mais alto pra ele não meter bala em nós, por favor. Vai, guys. Essa aqui é a última, hein, mano. É a última, hein, mano. Ué, agora ou racha, mano? Vambora, vambora, tio. Agora eu vou matar todo mundo ali, mano. Cadê a casa? Cadê a casa? Não vou identificar. Eu acho que tem ninguém, não. Acho que não é de ninguém, não. Acho que não é de ninguém. Você é? Não é de ninguém, não. Tem casa aqui, tem casa aqui, mano. Tem não, velho. Vamos pegar no ar, vamos pegar no ar. Vamos pegar no ar. Deixa cair, não. Vai, sobe nele, sobe nele. Não dá, não dá. Que não dá o quê, mano? Ah, não dá, não dá, não dá. Então tá bom, não dá. Eu já tentei, não dá. Tu vai ser... Tu vai voar do helicóptero. Aí vai tentar, eu tô indo dentro. Não, eu tô tentando, tio. Aí, eu quase consegui, mano. Para, para. Sobe lá, sobe lá. Ô, louco, meteu louco. Deixa quieto. Ai, caralho, quebrei a perna. Nossa, mano. Ladrão do caralho, velho. Já derrubou tudo. Boa, 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 mano. O capítulo pegou tudo aí, vambora. Bora, bora. Caralho, a gente tá cheio de arma agora, hein, velho. Agora a gente tá com arma. Vamos guardar essas paradas aí. Vamos guardar. Meu Deus do céu, velho. Não vai, meu, meu Deus, mano. Olha o que esse bicho fez, mano. Caralho, mano, você pilota bem, velho. Você pilota bem, mano. Parabéns, velho. Oi, mas tu viu que eu nem tava mais no helicóptero, pô. Ele foi sozinho. Foi sozinho, tá ligado. É o vento, vento norte, né, vento sul. Então, então. É, pô, é que o vento assim, eu tava, né, pô. Vai, vai pra base lá que a gente vai guardar tudo lá. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu, guys. Então é isso aí, guys. Espero que você goste do vídeo e deixe o like, compartilhe. Valeu, falou, mano. Agora a gente vai guardar tudo. Vamos ver se semana que vem a gente consegue continuar com essa base, velho. Valeu, falou e f... Vê, tem uma bala lá pra cima. Acabou as balas. Tchau. 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 Tchau.